Cultura Livre por Jadza. Cultura Livre é na valha, na liga. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Ao Cultura Livre. Hoje, por aqui, tem a nossa Canção do Isolamento, que foi feita pelo Menno Del Pique, que lançou um disco inteiro nesse período que estamos passando. Hoje também tem o nosso Clássico da Semana, um disco que completa 35 anos em 2020. E aqui no estúdio, que não é aqui, é a distância, mas a gente tá juntos de alguma maneira, eu tenho o maior prazer de receber essa menina baiana. Foi na guitarra distorcida de uma banda de hardcore que a baiana Jadza começou na música. Em 2013, ela lançou o EP Íntimo Caos, gravado por insistência de um amigo. Aí, dois anos mais tarde, veio o Godet, segundo EP, que tem produção da própria Jadza, junto com o coletivo Tropical Selvagem. A multi-instrumentista e compositora está prestes a lançar O Olho de Vidro, seu disco de estreia, mas enquanto ele não vem, pintou o Taxidermia Volume 1, um EP experimental em parceria com o João Meirelles. Seja muito bem-vinda a Jadza ao Cultura Livre. É a primeira vez dela aqui, tô super feliz. Queria saber aonde você tá e como você tá passando esse período louco que a gente tá. Tô em Salvador, e aí, galera? Oi, Roberta. Pô, gente, que convite massa, viu? Tô em Salvador, velho. Tava em São Paulo, só que é isso, família, né? Mãe, pai. E aí, vim pra cá, pra poder compor, né? Tocar. Tô no estúdio aqui. Sim, sim, isso tá acontecendo bastante. Acho que é saudável também. Acho a gente tá junto de quem a gente quer estar nesse momento. Você tá com um disco pronto, e aí você lançou um EP durante esse período, que é o Taxidermia Volume 1. Como é que foi isso? Isso, na verdade, o Taxidermia, ele é um projeto, né? Que eu e o João Meirelles, a gente idealizou ele nessa ideia mesmo de ter o eletrônico com a voz, né? E com a composição ali, regendo uma situação. Mas eu tô com o disco já gravado faz um ano, assim. A gente até deu uma revisada nele pra poder refazer a Master, né? Funai. Beijo, Funai. E é isso. Acabei de lançar esse Taxidermia, né? Projetão. Tá aí, então. É isso. A gente fica aqui aguardando o disco, aguardando o disco. Agora já vai refazer a Master. Não pode deixar disco muito tempo com o artista, senão... Bom, a gente vai com essa primeira música aqui desse projeto, que é o Taxidermia, junto com o João, que já esteve aqui com o Baiana System. A música é Quieta Calada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ganhei um monte de mundo Menodeu Pique, a Meu Ouro é Outro Uma parceria dele com Ana Zepa, poeta e atriz Nossa canção do isolamento de hoje Bom, aqui comigo tem a Jadson Vocês já entenderam, né? A temporada vai ser assim, não precisa ficar fazendo toda hora A Jadson, ela tem um EP que ela lançou em 2015 Que tinha a produção do João Meirelles, do Baiana System Depois ela tem esse Taxidermia Vol. 1 Que é um projeto junto com ele E já tem esse disco pronto, que também é produção dele Como é que rolou esse encontro de vocês? Massa falar nisso, porque a gente se encontrou no teatro Aqui em Salvador Isso em 2014 Entrei no Teatro Vila Velha Para fazer teatro, poder levantar o queixo Um pouco, olhar para frente E conheci Márcio Meirelles, que é pai de João Meirelles E como o teatro ia fazer, completar 50 anos Resistindo Ele começou a montar Jango, uma tragédia Que é a única peça escrita por Glauber Rocha E a gente montou essa peça para comemorar os 50 anos de teatro E Márcio convidou João Meirelles para poder fazer a direção musical E lá eu entrei no teatro para poder, como eu disse, levantar a cabeça e fazer música para teatro Essa era a minha curiosidade Como compor com o corpo do outro Como compor nessa intenção E João, junto com o Rony Jorge, junto com o Lia Cunha Lá dentro do teatro, Caio Terra Conseguiram abrir muito minha cabeça para isso Como ser vivo e gaguejar Como você disse, é porque estamos vivos E o teatro é muito isso Sou muito grata ao Vila Velha A Márcio Meirelles Por ter me colocado nesse caminho com o João Para a gente fazer o taxidermia Que demais, eu venho do teatro também Sou completamente apaixonada pelo teatro Agradeço ele todo dia E fico achando que todo mundo tem que ir para o teatro Também, também É o que eu acho Bom, então enquanto você se arruma para ir para o teatro Tem a próxima música Secante Caju Lábio que prende Caju A boca Dente Que morde Caju Língua Que prova Secante Caju Ajuda Na forma Do bico Caju Lábio Que prende Caju A boca Dente Que morde Caju Língua Que prova Secante Caju Ajuda Na forma Do bico Caju Branda a boca que bebe Beirando o bucejo Belisca no beijo E borrifa o batom Bota a brasa e vá fora Borbulhando Broca bonita Quem brota Brisando é tombou Cana caiana Caju Carne canta Caindo Congelo Comendo Te com cristais cognitivos Selando o suspiro Serei sopressivo Sentindo seu som Lábio Que prende Caju A boca Dente Que morde Caju Caju Língua Que prova Secante Caju Ajuda Na forma Do bico Caju Lábio Que prende Caju Dente Que morde Caju Secante Caju Mais uma faixa Do taxidermia Volume 1 Jadza e João Meireles Aqui no Cultura Livre Agora a gente vai fazer Mais um intervalo Aproveita Segue a gente Nas nossas redes sociais Que a gente é bem conectadinho Tem Facebook Tem Instagram E volta com a gente Tá bom? Até já Cultura Livre Cultura Livre Cultura Livre De volta Hoje com o Jadza Que lançou Durante esse período Da pandemia Um EP Chamado Taxidermia Volume 1 Agora é hora Do nosso clássico Da semana O nosso clássico De hoje Completa 35 anos Em 2020 E digo mais Foi esse disco Que colocou O exagerado Cazuza Como um grande Compositor Da música brasileira Firmou de vez Né? As vezes Eu amo Amo tanto Que construo Castelos 1985 Foi um baita ano Para o Brasil O país Finalmente saía Das garras Da ditadura E rolava A primeira edição Do Rock in Rio No meio No meio desse turbilhão Cazuza Lançou Exagerado Seu primeiro disco solo Será que eu sou medieval Será que eu sou medieval Na, 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 na Baby, eu me acho Um cara tão atual Eu tô perdido Sem peregrã Vem na porta Na tua casa No ano seguinte Do Maior Abandonado Terceiro disco Do Barão Vermelho A banda pisou No palco do Rock in Rio E mostrou Para milhares de pessoas Que eles não estavam Para brincadeira Alguns meses depois Dessa apresentação histórica Começaram os ensaios Para o quarto disco Declare Guerra Mas a saída repentina Do Cazuza Mudou todos os planos Da banda Pela carreira solo Cazuza largou tudo Menos a parceria Com o Frejá As últimas três músicos Do Exagerado São dos dois O disco é cheio De parcerias Mas a principal delas Foi com Ezequiel Neves Um grande amigo E o cara Que descobriu O Barão Vermelho E o Cazuza O hit que dá nome Ao disco É fruto dessa amizade O Cazuza se inspirou Nas frases exageradas Que Ezequiel falava E fez pra ele Um poemão Que depois O Leone musicou No disco só tem uma música Que não é do Cazuza Balada de um vagabundo É do Ali Salomão E foi escrita E inspirada Numa suposta simbiose Entre o cantor E o artista plástico Hélio Etsica Um vício só pra mim Não basta Não É uma inflação De amor Incontrolável Cazuza foi internado Assim que saiu do Barão Os beija-flores Que voavam Pelo jardim do hospital Inspiraram o poeta A fazer uma das canções Mais bonitas Da música brasileira Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um Na rua Beija-flor Não tem nada igual A você trocar energia Com o público Disco, nada Entendeu? A coisa que mais me emociona É trocar com as pessoas As pessoas ali Me ouvindo Eu cantando Não tem nada mais Tesudo na vida Cazuza conseguiu unir A poesia O rock E a MPB No seu primeiro disco Dando uma nova cara Pra música brasileira Então Pode carimbar Exagerado Que completa 35 anos Em 2020 É o nosso clássico da semana Clássico da semana Cazuza Exagerado Baita disco De estreia De Cazuza Bom, hoje é aqui com Jadsa Jadsa Eu falei do EP dela Do primeiro Do Taxidermia E do disco Que tá pra sair E eu ouvi dizer Que todos esses trabalhos Tinham várias faixas antes E que você vai tirando E selecionando Como é que funciona Esse processo? Ah, é porque A cabeça explode mesmo, né? E as músicas que eu canto Grudam na minha cabeça Isso faz minha vida Faz parte do dia a dia E eu acabo Querendo colocar tudo isso Pra todo mundo, né? Pra todo mundo grudar também E cantar Só que são muitas E às vezes Sei lá São tantas, né? E eu costumo ficar Quebrando o som e tal Tento ser um pouco mais simples Nisso Nessas escolhas Mas É porque tem muita coisa A gente acaba gravando Tudo que a gente gosta Depois seleciona O processo é mais ou menos esse E tem coisa que volta depois? Sei lá Música que ficou de fora de um E acaba entrando em outro? Foi o que aconteceu Com o Taxidermia, sim A gente tinha umas músicas É... Gravadas, né? No Red Bull também A gente conseguiu gravar Algumas vozes Só voz Pra ter a qualidade Do microfone, né? Então Funai também ajudou aí É... Sou Gente Xirê São músicas que eu faço Já tem um tempo, né? Só que aí A gente quis Botar uma nova roupa Com o Taxidermia E a função era essa Ser o World Music, né? Uma música pro universo, assim Pra todo mundo gostar É... A gente nesses últimos anos Recebeu aqui no Cultura Livre Acho que até no último ano E no anterior Muita gente da Bahia Mas muita mesmo, assim Tinha semanas seguidas Que só vinha a Bahia aqui O que você acha que rolou, assim? Você acha que um movimento De um fortalece o outro? É uma coisa conjunta? É um momento? Ou sempre esteve aí Que eu acho mais provável? E aí agora Que tá dominando geral? Sim, com certeza Com certeza A gente se alimenta sempre E tem esse lance da maré Somos corpos da Bahia, né? De Salvador Enfim, Juazeiro Vários cantos da Bahia Somos rodeados de maré De água E esse movimento, né? Então, acho que é sempre isso Sempre uma parte vai pra voltar E ir com mais força Às vezes volta mais Mais lento Mais rápido Mas A Bahia É uma maré Nunca vai secar E sempre vai dominar Um pouco mais, né? Esse lugar Espero que venha sempre Cada vez mais Porque tá demais De bom aqui Tem alguma coisa Específica Que você mais deseja fazer Quando esse período louco Que a gente tá vivendo passar Circular Circular Fazer show Ao vivo E a cores mesmo Com a banda Que a gente Conseguiu montar, né? Digo, é uma família Pra mim É o Power 7 Minha banda Tem sete pessoas Todos lá em São Paulo Menos o baixista Que também é daqui De Salvador Que é Caio Terra Como eu já citei E o querer é viajar, velho Tocar, assim Ver as pessoas, né? Quero que as pessoas Vejam a gente E é o mais importante É o que eu mais quero E você volta pra cá? Pra São Paulo? Volto o quê? Vou voltar, sim Já quero voltar Tô achando muito parado Aqui também tá O mundo inteiro tá parado Mas é isso, né? É um fogo Porque é a Ariana, né? Aí já quer voltar Já quer, mãe Fica aqui no estúdio Só gravando Maravilhosa Já, Ades Eu não vejo a hora De te receber aqui também Ao vivo E com o bando E com todo mundo Então, Cultura Livre Está de portas abertas A gente encerra O programa de hoje Com xirê Ah, e tem uma faixa bônus também Que você pode ver No nosso canal do YouTube Um beijo Até semana que vem Já cantei no xirê Já dancei no xirê Pra cada orinxá De Yeshua ao xalá Já cantei no xirê Já cantei no xirê Pra cada orinxá E Yeshua ao xalá Peso, o alabê Na tabaque maior Peso, o alabê Na tabaque maior Não pode desandar O can acerte o beat Não pode desandar Não pode desandar Não pode desandar Já cantei no xirê Já dancei no xirê Pra cada orinxá De Yeshua ao xalá Já cantei no xirê Já vou ser em sirei, pra já não iria, ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Música